Me saudam seres humanos, aqui quem fala é William Games 35 e bom gente, estou aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo sério, comentando sobre alguma coisa, vocês já viram o título do vídeo aí, a thumb talvez, não sei mais o que, e bem gente, para começar, há um tempo atrás eu tinha postado um vídeo no canal falando que talvez eu estivesse colocando muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo e tudo mais, mas naquele vídeo eu também comentei sobre, eu também comentei sobre que eu não estava gostando muito do desempenho do canal que, bem, aproveitando que a gente está aqui na página do canal, né, eu comentei algo relacionado ao número de inscritos junto com as visualizações do canal, né, tá, né, a gente tem aqui 35,8 mil inscritos, né, 35, né, a gente está com quase setenta e, peraí, eu falei 35, ah, eu não sei, de qualquer forma a gente está com quase 30, 70, né, a gente está com quase setenta e seis mil inscritos, tá, né, e vendo aqui as, né, os últimos vídeos do canal, né, tá, 75 mil inscritos, né, tá, aqui o retorno de Sonic Art Trilogia, 255 visualizações, Mario Kart, 205, Mario, Super Mario 3D World, de 224 visualizações, ah, pega, deixa eu ver, tá, o Adon Logia de PCs, mil, ah, foi postado há três semanas atrás e tem mil, tem mil vírgula, tem 1,7 mil visualizações, ah, construindo uma cidade, né, setecentas e oitenta e nove, também postado a três semanas atrás, um vídeo um pouquinho mais, ah, mais antigo, é, aqui, o, o Smash Flash, né, quatrocentos e setenta e três, deixa eu achar aqui um vídeo de Minecraft padrão, né, que não seja mostrando lá dos e tudo mais, né, a última vez em que eu postei um vídeo normal de Minecraft, tá, tá isso, Minecraft esconde, esconde, com disfarce, oitocentas e seis mil visualizações, né, pois é, né, cês viram, né, o número de inscritos e o número de visualizações, nem que os vídeos peguem mil views, não é um número compatível, né, eu ficaria feliz se eu pelo menos pegasse mil vídeos por vídeo, né, ou umas novecentas e sei lá, só que tipo assim, aqui eu fiquei vendo que isso é algo completamente normal em todos os canais no YouTube, principalmente de uns tempos pra cá, e naquele vídeo eu meio que falei de um jeito muito reclamando sobre isso, né, eu também, eu não dei o, eu não falei o nome, né, nem nada, não coloquei link ou coisa do tipo, mas eu fiquei me comparando a outro canal que ele tinha menos inscritos que eu em uma época, né, eu não sei se, eu não sei se ele tá com mais ou menos, mas de qualquer forma ele tinha visualizações bem melhores que eu, mas acho que o que eu tava fazendo era meio errado, que eu acabei vendo uns vídeos falando sobre esse assunto, eu até coloquei aqui na aba de comunidade, né, um vídeo do Diego, né, que a gente já fez react aqui dele uma vez, né, esse vídeo aqui, né, nem os maiores canais do Brasil, do mundo, escapam do que eu, e talvez muitos aí, principalmente iniciantes, tá passando, né, um vídeo aqui do Diego e tudo mais, e esse vídeo aqui do canal Guilherme, ó, acho que eu até já mencionei ele no especial 3 anos de canal na aba dos canais da menção honrosa, né, esse vídeo aqui dele, né, tá, ele me deixou assim com uma nova, tá, eu já, eu não sei bem o que dizer, né, a gente vai reagir ao vídeo dele aqui pra vocês entenderem melhor, eu podia comentar desse assunto eu mesmo, mas eu acho que eu não ia saber o que falar, eu não sou adequado, não, né, e, né, né, vocês já vão entender daqui a pouco, tá, né, vamos aqui ver o vídeo dele, tá, canais falidos do Guilherme Oz. Fala aí, cogumelos, tudo beleza, aqui quem fala é o seu Guilherme Oz, hoje eu trago um vídeo informativo pra vocês, é um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo, porque algumas coisas que eu tenho ouvido e lido têm me incomodado bastante, e eu resolvi reunir o que eu sei num vídeo pra tentar explicar pra vocês as coisas, tá, já não é recente um tipo de comentário seguinte, nossa, cara, o seu canal tem um milhão de inscritos, você só teve 10 mil views, tá falido, hein, o canal tá morrendo, acabou o seu canal, e isso é muito normal, as pessoas têm comentado isso e eu sei que muitos não são na maldade, entende, eu sei que muitos ficam pensando, cara, como é que você tem um milhão de inscritos e você tem, sei lá, 10 mil views, 20 mil views, 30 mil views, cadê o resto desse um milhão? E eu acho que é uma dúvida bem lógica, é uma dúvida bem tranquila, e eu queria mostrar pra vocês alguns pontos de por que que isso acontece, por que que isso é extremamente natural no YouTube, tá, eu vou começar mostrando um pouquinho sobre os canais, eu vou mostrar que isso não acontece só com o meu canal, mas com vários outros, isso é uma regra pra quase todos os canais, tá, e eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo, dos motivos pra isso acontecer, então nós vamos trocar aqui de cena, tá, aqui vocês estão vendo meu canal, tá, então meu canal hoje eu tenho 1 milhão e 290 mil inscritos no total, e aí a gente pode olhar aqui os meus vídeos, tá, vamos olhar os views deles. Esse vídeo aqui que foi postado há 5 horas, ele teve menos de 4 mil views, tá, esse aqui realmente foi um fracasso mesmo, eu admito, e foi indo. Paper Mario, 10 mil e 300, 9 mil e 800, 12 mil, 14 mil, 19 mil, 34 mil, e se você for pra cá, você vai ver mais algumas coisinhas, tipo assim, sei lá, esse aqui do mercado pegou 48 mil, esse aqui da Nintendo pegou 23, esse aqui pegou 58 e por aí vai, mas não muda muito dessa faixa, tá? Então, vamos dizer que a minha média de views é de 15 mil, 20 mil views, pra quase 1 milhão e 300 mil inscritos, beleza? Tá, vamos pegar outro canal aqui que vocês conhecem bem, o canal do BRK e Cedu, o BRK e Cedu tem basicamente 8,6 milhões de inscritos, tá? 8 milhões e 600 mil inscritos. Aí você vai ver as views dele. Vídeo de 12 horas atrás respondendo perguntas, 62 mil views. Vídeo sobre fobia, que é o game, né, o Fobia, que é um game brasileiro, 128 mil, a live dele da Gamescom, 121 mil, um outro aqui de Battle Royale, 37, 102, e por aí vai, né? Ou seja, também, se você for parar pra pensar em porcentagem, são poucas views pra um canal tão grande. Se você for fazer o cálculo, fica bem próximo do que eu tenho no meu canal. Então, você acaba tendo uma porcentagem muito baixa, tipo assim, sabe? Uns 2% dos seus inscritos em views por aí. Tem vídeo que explode, mas esse não é o padrão. Outro canal, Authentic, Authentic, 19 milhões e 300 mil views, 300 mil inscritos, tá? Quase 20 milhões de inscritos, vamos dizer assim. Aí vem aqui, 12 horas atrás, 144 mil, 337, 306, 281, 255, 500 mil. Ou seja, também, uma média baixa, um pouquinho maior que o resto, mas isso eu vou explicar porque que alguns canais têm uma média maior que isso, tá? Damianizando, do Damiani, tá? Então, o Damiani aqui, ele lançou um vídeo aqui sobre menes e memes, que o pessoal gostou bastante, 179 mil. Ele tem mais de 2 milhões de inscritos, tá? 125 mil, 350 sobre o Aníbal do Opsponja, aqui 79 mil e por aí vai. Ou seja, varia bastante de vídeo pra vídeo, né? E ele tem lançado, sei lá, um vídeo por semana, por aí. Então, isso também contribui para os números. Tem vídeo de onde? Gameplay RJ, a máquina de fazer vídeo, né? Vocês podem ver aqui que ele pega 68, 62, 65. Em notícia, ele pega mais e ele tem 8 milhões de inscritos. Heitor. Heitor tem 715 mil, pega 35, 40, 37, 38. Aí vocês vão falar, tá, que você só mostrou os games. E o pessoal dos vlogs, o pessoal dos vídeos diferentes? Manual do Mundo, o Iberê, que é um canal que eu gosto bastante de vídeo. Eu já vi vídeos desse canal. Quase 14 milhões de inscritos. 234 mil, 931 mil, 667, 831, 727. Ou seja, pelo menos, ele tá tendo 14 vezes menos views do que inscritos que ele tem. E isso que os vídeos dele são bem trabalhados e chamam bastante atenção. Verdade. Ele é outro vlogger aqui, Luba. É um programa de TV. Luba aí, quase 8 milhões de inscritos. 825 mil, 701, 809, 869 mil, 68 e por aí vai, tá? Então, vocês entenderam aí que todo mundo tem views muito menores do que a quantidade de inscrições. E dependendo do tipo de canal, você tem mais ou menos views. Mas tá todo mundo dos games mais ou menos na mesma média, beleza? Vou voltar aqui pra minha câmera. Bom, vamos lá. Por que que isso acontece? Bom, vamos por partes. Primeiro, por que que você tem tantos inscritos e você não tem tantas views? Bom, o meu canal, por exemplo, ele tem 8 anos ou mais. Beleza? O meu tem 3, né? Quase 4. Imagina que muitas das pessoas que se inscreveram nesse canal, se inscreveram há 8, 7, 6 anos atrás, beleza? Agora, pensa o seguinte. Você tava assistindo alguma coisa há 8 anos. Você tava fazendo alguma coisa. Você assistia algum desenho, algum anime, você jogava algum jogo, você fazia alguma coisa. Você continua fazendo isso? Tipo, se você há 8 anos atrás, você assistia Pokémon. Você continua acompanhando Pokémon? Não. Se você jogava, sei lá, futebol, você continua jogando futebol? Você trocou de esporte? Então, o padrão é que as pessoas troquem as coisas que elas fazem com o tempo. Então, é muito natural que alguém que tenha se inscrito no meu canal, do Heitor, do David Jones e por aí vai, tenha assistido por 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, e depois tenha trocado pra outro. Isso é padrão. Isso é normal, tá, galera? Eu sei que tem muitos inscritos aí que são fiéis do canal e são há muitos anos, eu agradeço muito, mas eu sei que é normal as pessoas assistirem um canal por um tempo, enjoarem e irem pra outro, tá? Então, assim, o número que vocês estão vendo ali no meu, 1 milhão e 290 mil inscritos, ele não corresponde à quantidade de pessoas que hoje estão no YouTube e hoje estão acessando e assistindo o meu canal. Na verdade, esse número, desculpa falar, mas esse número é uma mentira. O número de inscritos de qualquer YouTuber é uma grande mentira, porque ele diz o que nós já conquistamos com o tempo, mas isso não quer dizer que eu tenho 1 milhão e 300 mil pessoas me vendo hoje. Esse número é muito menor, muito menor mesmo, cara. Se eu faço uma estimativa que, sei lá, de 1 milhão e 300 mil, eu devo ter hoje de inscritos ativos uns 200 mil, por exemplo, eu posso atingir. Alguma coisa assim. Então, isso é um dos motivos, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, quando você tem um canal de games que não é focado em uma só coisa, você tem um conteúdo diversificado. O que é isso? Eu vou falar de vários assuntos, eu vou fazer vídeo de vários jogos. Então, eu vou fazer você se inscrever no meu canal pra ver Mario Galaxy. E aí eu começo uma série de Zelda. Nem todo mundo que viu Mario Galaxy vai querer assistir Zelda, porque são jogos diferentes. Então, já uma parte desse público que se inscreveu pra Mario Galaxy não vai ver mais meus vídeos. Aí, o cara que se inscreveu pelo Zelda, daqui a pouco eu começo o Kirby. Ah, o cara não gosta de Kirby, então ele não vai assistir. Ah, o cara que se inscreveu pelo Kirby não gosta de vlog. Então, quando eu postar um vlog, ele não vai ver. E assim vai. Quanto mais diferente o canal, quanto mais conteúdos diferentes ele posta, mais a sua audiência vai sumindo. É como um canal de TV. Você gosta de um canal, mas você não vai assistir todos os programas dele. Você vai assistir os favoritos. Então, pode ser que vários programas acabem não tendo audiência. Mesmo que tenha muitas pessoas assistindo aquele canal. Então, esse é outro motivo, tá? Por isso que, por exemplo, canais tipo do Authentic, que são mais Minecraft, eles têm uma retenção melhor. Porque, desde o começo, ele procurou fazer só de um jogo ou só de um tipo de jogo. E por isso, o pessoal que se inscreveu, se inscreveu para Minecraft. Então, aí é que muda um pouco. O Authentic tá feliz, né? Além disso, se você for parar pra pensar, canais tipo o do Luba, que é vlog, ele sempre foi vlogger. Ele sempre fez vídeos falando com a câmera e respondendo perguntas e conversando e tudo mais. Então, é natural que mais pessoas assistam o canal dele. Se você for pegar o canal aqui do Iberê, do Manual do Mundo, o conteúdo dele é sempre a mesma coisa. Ele sempre segue o mesmo padrão. Experimentos científicos, explicações, viagens. E por aí vai. Então, por isso que esses canais acabam tendo uma retenção maior, porque eles não têm o conteúdo tão diversificado. Você pode ver isso em canal de maquiagem, principalmente, que a galera tem, né? Esses canais de maquiagem aí, eles têm uma retenção melhor, porque eles falam só de uma coisa. Além disso, nós temos um fenômeno que as pessoas hoje se inscrevem em dezenas, às vezes centenas de canais ao mesmo tempo. No começo do YouTube, nós tínhamos poucas opções de canais que nós curtimos. As pessoas eram inscritas em sete, oito, nove canais. E por isso, sempre que lançava vídeo, a pessoa assistia todos, porque ela tinha poucos canais para ver. Mas hoje, principalmente com o pessoal fazendo vídeo um com o outro, que eles chamam de collab, assim, eu tenho um canal, vou chamar um brother meu para vir, e você se inscreve no canal dele também. A crossover é tributo. As pessoas começaram a se inscrever em muitos canais. Muito, porque tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa no YouTube hoje. E você acaba tendo uma dispersão. Às vezes a pessoa é inscrita em 90 canais e é impossível ela acompanhar todo mundo. Então, ela acaba vendo um pouquinho de um e um pouquinho do outro, às vezes se dispersa, às vezes não assiste mais um, acha que o canal parou. Eu já recebi muita mensagem assim, falando, caraca, você ainda está com o canal, cara? Nunca mais vi um vídeo seu. Porque a pessoa tinha tantos canais para assistir que ela não tinha mais como focar em um ou outro. Então, tipo, isso é um efeito de crescimento. Hoje, as pessoas se inscrevem em muito canal e não tem como acompanhar. E isso não é uma crítica, tá? Isso é um padrão. É o novo padrão do YouTube, é um padrão de mercado. E a gente tem que saber trabalhar com isso. Então, às vezes a pessoa queria me assistir sempre, assistir só alguns vídeos porque tem muita competição nesse meio. Outra coisa. Sistema de box. Box, para quem não sabe, tá? É a caixa de inscrição. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Tá? Eu vou trocar aqui a cena. Quando vocês entram aqui, vocês vão ter na página início, tá? Está escrito aqui na esquerda início. E aí vão ter vídeos que eles me recomendam assistir baseado no que eu tenho assistido. Beleza? Mas isso aqui não são as minhas inscrições. Isso aqui são canais que eles podem estar sugerindo. Pode ter canais aqui que eu nem sou inscrito que eles vão me sugerir. O pessoal geralmente entra no YouTube e entra aqui. Só que se ela clicar na aba inscrições... Ó, vocês vão ver que daí vai aparecer um monte de vídeo. Eu estou escrito um monte de canal de espiritualidade. Vocês vão ver um monte de coisa aqui. E aí você vai ver os vídeos. Ó, até deu uma travadinha bonita. Aqui, ó. Estou escrito um monte de canal aí, ó. E aí sim, aqui na aba inscrições vão aparecer os canais que eu sou inscrito e os vídeos que eles postam. Ou seja, mano, o pessoal não está chegando até os vídeos porque está deixando sempre na aba início. E aí só pega as recomendações do YouTube que mudam toda a hora. E aí, no geral, você acaba não vendo os vídeos novos. Mas tem outros problemas nisso. Outro problema é que é o seguinte... A box do YouTube não funciona bem. Nunca funcionou bem. O YouTube, ele faz o seguinte, cara. Ele vai te recomendar os vídeos dos canais que você está assistindo direto. Por exemplo, se eu vou lançar um vídeo, uma série, tá? Paper Mario. Você não gosta de Paper Mario. Você não assiste nenhum vídeo meu de Paper Mario. O YouTube para de te mostrar vídeos meus. Porque para ele, não é que você não gostou daqueles vídeos. É que você não gosta mais do meu canal. Então, por isso que existe a parada de ative o sininho que o pessoal fala. Sabe o sininho do lado das inscrições para onde as notificações? É para que o YouTube te avise pelo aplicativo e etc. Que eu lançar vídeo novo. Que o YouTuber que você gosta lançar vídeo novo. E como esse sistema de aviso é bem ruim. E o YouTube está mais recomendando o que ele quer. E menos o que a pessoa inscrita. O pessoal acaba não vendo, tá? Então, isso aí é um outro problema. Outra questão para ter diminuído o número de views. E vocês verem essa diferença absurda. O YouTube frequentemente muda como ele conta a quantidade de visualizações de um vídeo. Quantas views tem um vídeo. Meados de 2018, 2017. O YouTube fez uma mudança brusca na contabilidade dos views. E todos os canais que eu acompanhei tiveram uma queda de 50% nas suas visualizações. Então, assim... Por exemplo, o meu canal. O meu canal tinha uma época que ele tinha 9 milhões, 8 milhões de views por mês. E ele caiu para 4,5 milhões. E isso foi com o do Edu. Isso foi com o Heitor. Isso foi com o do Sinks. Eu acompanhei vários gráficos, né? De visualizações. Então, o YouTube começou a contar diferente. Ele começou a contar assim, ah não, agora não basta a pessoa entrar no vídeo. Ela tem que assistir 1 minuto. Ela tem que assistir 30 segundos. A pessoa tem que fazer X, tem que fazer Y. E toda hora o YouTube está mudando a fórmula como ele conta as visualizações. Então, às vezes, uma visualização de hoje vale muito mais que uma de antigamente. Porque antigamente era só você clicar no vídeo e fechar e estava valendo. O YouTube tem todos esses sistemas que vão modificando, tá? Que vão alterando como o site funciona, né? Como os canais funcionam. Mas é claro que isso não é uma desculpa. Isso não é para dizer assim, ah, mas então quer dizer que você está refém do YouTube e você não pode fazer nada. Não, a gente pode. Que é tanto que é o que eu estou tentando fazer no meu canal agora. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem meus vídeos tradicionais das minhas séries. Inclusive o Paper Mario está indo super bem. Eu estou super feliz, realmente. Eu tenho feito meus reacts, mas eu tenho testado vídeos diferentes também. Por exemplo aqui, eu fui fazer um vídeo que eu criei esse quadro atrasado. Para mostrar coisas que já foram febre no YouTube. Aí foi a moeba aqui, quase 20 mil views. Fiz um vídeo de Fall Guys, que geralmente eu não entrava na moda da galera, mas eu gostei do jogo. 34 mil. Estou fazendo vlog, falando sobre coisas que me irritam. Aqui deu 28 mil. O meu vídeo especial aqui sobre Guerra dos Fanboys, que eu vou fazer um. Logo, logo eu vou liberar mais um. 58 mil. Então assim, você vai investindo em novos conteúdos para atrair mais atenção. Porque hoje a gente briga por atenção no YouTube, tá? Literalmente, apesar de nós não sermos competidores, nós sim estamos disputando. O que você vai ver? Porque você tem muita coisa para assistir, você não tem tempo infinito. Você vai escolher, afinal as pessoas também jogam e fazem outras coisas. Então assim, o YouTube, ele mudou muito. Mas é para você entender. Os canais que você acompanha, o meu canal, sei lá, o do Heitor, o do Edu, o do Authentic, que nenhum desses canais está falido, tá? Eu quero mudar essa mentalidade. Esses canais não faliram. O que aconteceu foi que o YouTube e os sistemas dele e o público mudaram muito. E isso quer dizer que, antes de você chegar num vídeo e comentar, nossa cara, você tem tudo isso de inscrito e você não tem, não sei, viu no seu canal. Cara, não comenta, velho. Você não entende como é que funciona o sistema. Você pode dar sugestões, você pode incentivar. Concordo que os canais têm que se esforçar para crescer, têm que se esforçar para inovar. Mas, por favor, cara, esse tipo de comentário não ajuda, velho. Esse tipo de comentário não ajuda. Eu recebo outro tipo de comentário. Se você é um YouTuber e você fez um vídeo falando que tem canal falido, porque deu view, assim, 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 não dá tanto, tanto assim. Cara, estuda um pouco, velho. Sério, tipo, busca um pouco de conhecimento para você entender que o YouTube é muito mais do que só um número. E que às vezes você vai falar, ah, mas o canal de fulano tem dois milhões de inscritos, tem um milhão de views. Sim, mas o canal de fulano explodiu rápido. O canal do cara tem um conteúdo focado. O canal do cara chamou atenção, está no momento certo. Então, assim, tem muita coisa diferente no YouTube para você poder apontar o dedo para um canal e dizer que ele acabou, cara. Sabe, eu acho que isso é uma falta de respeito, na real. E isso tanto por parte de pessoas que são YouTubers quanto por parte que são inscritos, porque vocês não sabem o trabalho que a pessoa teve para chegar até ali. Cara, é complicado. Parece que é super fácil ser YouTuber, mas é difícil, velho. Você tem que sempre se reinventar e sempre se virar. Então, eu só queria fazer esse vídeo justamente para mostrar isso para vocês, para explicar os motivos de porquê que os canais têm tido menos views e que eles não estão falidos nada, tá bom? E eu vou deixar uma última opinião aqui, cara, para mim. Ó, eu vou botar uma coisa aqui que eu acho que ninguém vai concordar, mas eu vou falar mesmo assim, porque o cara não é meu, né? E aí eu falo o que eu quiser. Seguinte, o número que aparece de inscritos, para mim, não precisava mais ter esse número. Por exemplo, hoje eu tenho quase um milhão e trezentos mil inscritos. Eu não queria que aparecesse mais um milhão e trezentos. Eu queria que pudessem dividir em dois números. Aparecesse os inscritos que eu conquistei até hoje, mas aparecesse também os meus inscritos atuais. Para dizer assim, o cara que não assiste meu vídeo há dois meses não está mais contando com o meu inscrito, por exemplo. Cara, seria ótimo. Eu prefiro mostrar um número verdadeiro, mesmo que seja menor, do que mostrar esse número falso. Até porque isso desincentiva as pessoas. O cara olha e se mata, com tudo de inscrito, não tem view. Então, fica a dica aí, cara. Eu, pelo menos, eu faria isso, velho. Tipo, eu não tiraria as inscrições da galera, mas eu mostraria os dois números. Eu mostraria os números dos inscritos reais, os que estão vendo, os que são ativos, e os inscritos, que são o legado, né? Que foram somas de números que foram sendo colocados. E pronto. Nossa, falei um monte aqui. Não teve corte, não teve nada. Balançando essa cadeira aqui, fazendo uns rangidos. Deve ter sido uma coisa linda de ver. Mas eu agradeço a todo mundo que assistiu. Bota nos comentários aí a sua opinião. Muito obrigado a todos. Eu sou o Grêmio Osvo, ficando por aqui. Até mais e... Sem comercial. Ai... Pois é, né? Pois é, né? Eu meio que... Pois é, né? Vocês viram aí o vídeo, né? Agora dá pra entender um pouquinho mais sobre isso, né? Que é definido como canais falidos. Pois é, e eu vejo que acabo aí fazendo as coisas erradas, né? Acabei me comparando com outro canal, né? Que eu ainda não vou dizer o nome, né? Não tem necessidade, né? Mas... Pois é, eu já não sei mais o que pensar, né? Ultimamente eu não tenho sabido muito o que fazer com o canal. Porque tem as coisas que eu fico fazendo. Quando eu não tô no canal, né? Eu tenho bastante coisa pra fazer, né? Tem os dias em que eu não faço nada. Então, assim, tem coisas que eu faço. É, né? Aí eu... Tá, eu fiquei aí. Pois é, né? Ah, tá. Quando eu falo aqui, né? Ultimamente eu não tenho sabido muito o que fazer com o canal. Eu acabei perdendo um pouquinho aqui na fala, né? Eu não tenho sabido o que postar. Tipo, o meu canal, ele inicialmente era pra ser focado no Minecraft. Eu já tenho postado ali mais um monte de coisa e eu não sei o que postar de Minecraft, né? Pois é, realmente não sei, né? Talvez o programa seja aqui. Eu tô querendo colocar no meu canal coisas que eu gosto de fazer, né? Eu tô com os projetos aí, mas eu ainda não posso começar esses projetos. Porque, tipo, eu tenho... Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Ah, eu sempre fico postando na aba de comunidade todo fim de semana, né? Mas tem uns sprites que eu tô editando pra criar uma animação de sprites, mas eu não posso fazer nada enquanto eles ainda não estão prontos. Aí tem a turma do Bruno também, né? Que eu ainda, por eu estar trabalhando nesses sprites, eu não voltei a desenhar. Aí eu também tô querendo fazer a animação de Minecraft, né? Eu também não comecei nada, né? Enquanto isso, né? A gente tem ali as outras coisas que eu tô gravando pro canal, né? Que não tá dando o resultado que eu queria ter. Eu achei que o pessoal ia se interessar em vermário, né? E a série do Supermário 3D World não tá tendo o resultado que eu queria. Mas eu acho que eu talvez só tô querendo ver os números. que eu, talvez eu não queira, tipo, por conta própria, mas eu acabo vendo sem querer. Porque, né, eu fico os vídeos pegando 200 visualizações lá, né? Com o meu canal tendo quase 76 mil inscritos, né? Eu fico feliz por ter alcançado essa meta, né? Mas não dá pra se sentir muito feliz quando não é compatível com o número de visualizações, né? Mas eu acho que eu errei um pouco em ter visto por esse lado, né? Tipo, né? Eu acabei comentando ali no meio do vídeo, né? Sobre o Authentic, né? O Guilherme Oz, ele falou lá que as visualizações não são compatíveis com o número de inscritos, né? O Authentic aparentemente tá feliz, né? Com o resultado do canal dele. Mas, bem, gente, né? Era basicamente isso que eu queria mostrar no vídeo, né? Como eu falei, eu podia ter comentado sobre isso sozinho, mas eu acho que não. E era assim, eu não ia saber o que comentar, provavelmente eu ia falar mais besteira, eu não ia falar coisa com coisa. Eu achei melhor fazer esse react, né? Mesmo que eu já tenha visto o vídeo. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui, vendo o vídeo de um cara que já soube melhor falar sobre isso. Mas, bem, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa semana é pra eu postar vídeos de Minecraft, eu não sei se vai acontecer. Mas, bem, de qualquer forma, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.